O projeto Amigos no Trecho nasceu há dois anos com a motivação de salvar vidas. A iniciativa que partiu da Polícia Rodoviária de Campinas visa acolher de forma voluntária pessoas em situação de risco e vulnerabilidade que caminham pelas margens das rodovias. O vereador Major Jaime conta com felicidade o quanto foi importante intermediar e dar início a esse trabalho. Eu fui basicamente convocado pela Polícia Rodoviária de uma situação que eles não estavam conseguindo ter nenhum controle que é exatamente moradores de rua que estavam sendo atropelados nas rodovias. Então muitos ficam às vezes transitando nas rodovias e à noite principalmente sem sinalização nenhuma às vezes quer atravessar a rodovia e infelizmente com alto trânsito, com veículos de alta velocidade muitos estavam vindo a óbito. E com essa demanda o Capitão Tel da Polícia Rodoviária, tem que falar o nome dele, também do Coronel Ludenir trouxeram essa demanda para que a gente pudesse junto à assistente social, à Secretaria de Assistência Social poder fazer uma reunião para ver o que era possível fazer. E hoje a gente completando dois anos a gente pode até considerar como um case de sucesso devido a redução a zero de mortes, de atropelamento com vítimas com característica de andarilho. Em parceria com a Polícia Rodoviária, todas as concessionárias ficam disponíveis para dar o pronto atendimento e encaminhar o andarilho até a assistência social do município. O serviço de abordagem e acolhimento é prestado 24 horas por dia, até o encaminhamento para o albergue. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Vandecléia Moro, essa união é indispensável. E contata o nosso serviço de atendimento ao migrante e imigrante de Campinas, que é o SAMIM. Lá eles recebem essa pessoa, essa pessoa pode ter um local para dormir, um acolhimento, ele passa por assistência social, psicólogo. Nós temos um programa que chama Recâmbio, que faz o pagamento da passagem daquela pessoa que deseja retornar ao local de origem. Então juntou e mostrou a força, tanto da sociedade civil quanto do poder público, quando se unem em prol de um problema, buscando a solução. O Poder Executivo e Legislativo pretendem lutar para que esse trabalho se torne uma política pública. O projeto é muito bom e o que a gente espera agora é que vire uma política pública. Então a gente tem essa notícia, que o governo municipal vai transformá-la em política pública. Então independente de quem venha a ser o nosso prefeito, ou vereador, ou comandante da companhia, comandante do batalhão, ou até a secretária, será uma política e isso vai ser desenvolvido, ou até a concessionária, vai ser desenvolvido justamente por conta dos bons resultados. Então isso é muito positivo, algo que a gente tem que enganaltecer o trabalho conjunto que foi feito de vários órgãos. Está aqui o quanto a gente acredita que política pública é feita com parceria. Então quando há união de esforços em prol de um mesmo objetivo, a gente encontra uma política pública eficaz e eficiente para a população.